Cheguei agora de um culto, cansado, já ia dormir, mas Deus torneu meu coração pra fazer esse vídeo. Porque tem pessoas que vão assistir esse vídeo, que Deus manda dizer que o diabo, ele planejou uma morte dentro da tua casa, esse mês de maio. É, só que Jesus chegou primeiro e não vai ter mais morte, não vai ter velório, vai ter festa na tua casa, quem pensou que você ia colocar uma roupa de luto, vai ver você colocar uma roupa de festa. Deus hoje frustrou os planos de satanás na tua vida, não vai ter morte, vai ter vida, não vai ter tristeza, vai ter alegria, não vai ter dor, ai Espírito Santo, vai ter gozo. Deus manda te dizer que, ei, ele te visitou hoje e quebrou a maldição dentro da tua casa, receba e compartilhe isso em nome de Jesus.